Música Telespetadores e a Zornal Nacional Edição Roricalan Sábado, Loron Walu, Fulanzaneiro, Rua Ronulo, Recimrua GMN, Ratun Notícia, IDNB, Hateten Katak Movimento Quadros Resistência, no Resistência e Apoio Sanana declara apoio presidente partido CNRT, candidata a eleição presidencial Lolos, Movimento Né, ato apoio líder nacional Cairala Sanana Guzmão e a eleição presidencial no eleição parlamentar Hoida Né, ero ianotícia Né, Curizido Movimento Quadros Resistência, no Resistência e Apoio Sanana declara se apoio presidente partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão e a eleição presidencial no eleição parlamentar Movimento Quadros Resistência, no Resistência e Apoio Sanana como cura X, declara-lhe o se comunicado em prensa e a sábado fim de semana Ami, lutar cidadão nebe maiusi quadros da resistência niat O rin loron, walo, fulan janeiro, dinan, riondua, Rua Nuno, Resistência Ami, declara-lhe o apoio para maumot Cairala Sanana Guzmão ao partido CNRT, liu-uzi o movimento quadro da resistência e resistência apoio Sanana, no cura X Ato participa e afesta a democracia e as eleições presidenciais dinan, riondua, Rua Nuno, Resistência e a eleições parlamentares riondua, Rua Nuno, Resistência e a eleições parlamentares Ami, halibu, mano, russi quadros frente armada frente clandestina o frente diplomática Ami, alerta na fatim para compatriotas toma e a território nacional nomos e a religião Especialmente, e a município dili Ato amutu, e a mucurasi Caer metem unidade nacional Ami, a soro, edição inserua, mudar, referendo E a dinan, riondua, atusia, xianul, resistência Ami, a turmigas, estado de direito democrático E a corredor com a república democrática de Timor-Neste Membro NB envolve e movimento quadros resistência No resistência apoia xanana Como cura cis Mai, russi quadros frente armada Frente clandestina No frente diplomática Felicitas Borges, Jaime dos Santos Amém